Ei, você aí! Quanto vale para você poder acordar a hora que quiser, trabalhar de casa sem ter patrão te enchendo o saco e ainda poder escolher em que horário vai trabalhar? Você sabia que existem milhares de pessoas trabalhando pela internet em casa, ganhando de 100 a mil reais por dia em comissões? Usando apenas o seu computador ou celular conectados à internet, você também pode aproveitar essa oportunidade única. Este mercado está só começando. Não perca tempo e clique agora no link embaixo desse vídeo para iniciar também. Muito bem, aí estão os dois times, o trio de arbitragem. Já já nós vamos confirmar o trio de arbitragem. A escalação dos dois times. Começa agora a parte de protocolo. Ali ao centro, uma mistura de bandeira com o significado do troféu de campeões de clube. O técnico ali, ali. Aí o time do Flamengo, você vai ver no Rafinha, Bruno Henrique, Rodrigo Caio. Autoriza o árbitro. Muita demora no cruzamento, lá vem cruzamento. A bola passou por todo mundo. Passou porque tentou de cabeça, passou pelo ganho cruzamento. O desvio feito pelo Arão. A bola vai para a linha de fundo de novo. Recebeu ali os cumprimentos. A jogada armada, a bola vem por baixo. Lance de perigo. Chegou lá. Everton Ribeiro, capitão. Vem bola para a área aberta. Na boa, sai o goleirão. Olha a chance, o toque. A esquerda do gol, Saldita. Vibrando todo mundo. Olha a chance. Salvou o Flamengo, Diego Alves. Depois o Gomes perdeu. Defesa magistral. A bola riscada de longe. O chute muito forte, muito alto. Na tentativa do Gabigol. Faz boa abertura. Lilau de novo. Lá vem cruzamento por baixo. Gol! Do Alilau. Al-Sharay. O zagueirão chegou. Acabou perdendo. A rascaeta tocou. Subiu. É bom a chance. Para Gabriel, faltou espaço. Ele tira o cruzamento. Toca ele cabeça para trás. O Flamengo partiu para o Henrique. A enfiada de bola para ele. Ele é veloz. Botou velocidade. O corte por baixo. Excelente a recuperação. O goleiro foi lá e beijou a cabeça. Vindo livre aqui pela esquerda na característica dele. Gabriel, Gabigol, vai para cima. Cruzamento. O goleiro cai. Chegou bem para Gabriel. A chance do Henrique. Olha o gol. Olha o gol. Faz o que eu quero ver. Faz o que eu quero ver. Faz o que eu quero ver. Olha o gol. Olha o gol. Gol! Gol! É do Flamengo! Na bola. Jogou para o Gabriel. Posição legal. Olha a chance. Tentou bater para o gol. Vai chutar. Bola tocada para o meio. Bate daqui. Toma dali. A sobra. Batida por cima do gol. Não pode o Marinho querer sair. Isso. Brigando por cada bola. E agora, Seu Juiz? O que ele vai dar? Ele está dizendo ali que um trombou no outro. Ele vai dar a bola ao chão? E o João Vítio vai para a cobrança. Passou o João Vítio, porque é direito, bateu. Jogou para fora. Bola para a Rafinha. Cabe o cruzamento. Fez o cruzamento. Olha o gol! É de cabeça! É seu! Tinha que ser! Bruno Henrique! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Aí a bola enfiada para o Bruno Henrique. Bateu o cruzado. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Flamengo! Ei, você aí! Quanto vale para você poder acordar a hora que quiser, trabalhar de casa sem ter patrão te enchendo o saco e ainda poder escolher em que horário vai trabalhar? Você sabia que existem milhares de pessoas trabalhando pela internet em casa, ganhando de 100 a mil reais por dia em comissões? Usando apenas o seu computador ou celular conectados à internet, você também pode aproveitar essa oportunidade única. Este mercado está só começando. Não perca tempo e clique agora no link embaixo desse vídeo para iniciar também.